Na Vila Belmiro, Santos e Mojimirim, o Peixe começa indo para cima com este chute de fora da área, João Paulo defende. Agora Paulo Henrique Ganso dá lindo passe para Zé Eduardo e ele na frente do gol, não perdoa, 1 a 0 Santos. Agora Belo, lançamento de Jonathan para Felipe Anderson que tenta por cobertura, mas manda para fora. Segundo tempo, Keyrisson pega a sobra de João Paulo e manda para o fundo da rede, Peixe 2 a 0. Keyrisson de novo, desta vez ele manda na trave. O Mojir responde, mas sem sucesso. Cristiano recebe, chuta cruzado e diminui, 2 a 1. Paulo Henrique Ganso manda na área e Edu Dracena de cabeça define o jogo. Santos 3, Mojimirim 1. E eu só tenho a falar com o Mauricio, um grande treinador, que é um treinador que respeitaram, um treinador campeão. Mas nós que estamos aqui no dia a dia, no Sandro, estamos com o Marcelo, estamos pensando no Marcelo. Ninguém foi, ainda a diretoria, não comunicou aos jogadores que estão chegando o treinador. E a gente tem que respeitar o trabalho do Marcelo, que se vocês for ver, está fazendo um grande trabalho na frente do Sandro. Quando da minha função eu assumo a equipe, eu já sei que eu não vou ser o técnico, eu parto desse princípio. Tanto é que eu assumo, eu assumo sempre interinamente, aguardando a nova comissão técnica, o novo treinador chegar. Então esse é o princípio que eu parto sempre, as duas vezes que assumo o Santos. E nem por isso me motivo menos, nem por isso busco menos as vitórias. E o trabalho que eu procuro fazer é sempre visando isso, o melhor resultado possível. Então essa motivação ela segue, enquanto eu estiver aqui, esse trabalho vai ser conduzido da mesma maneira. E a gente espera novamente no final de semana ir a Itu, buscar uma vitória, buscar novamente três pontos, seguir numa ascendente, numa situação onde a gente possa sempre trabalhar com tranquilidade, até a chegada do novo treinador, que como você mesmo falou, a gente ainda não tem esse prazo, não tem essa definição. Mas não muda em nada o nosso trabalho, porque, volto a repetir, eu quando inicio, quando sou chamado a assumir o Santos, sempre que isso acontece é interinamente e eu já parto do princípio que em algum momento vai chegar o não treinador.